Estamos aqui na comunidade Tiririca Estou aqui na comunidade O que está falando da casa? É daqui mesmo. É daqui mesmo. Ele apareceu ali. Ele ficou assim pra bater comida ali. É uma cagadinha aí. Esse a gente também é um. Esse daqui é o fumanú. Tem o quê? Tem não. Aí a... porque quando... Quando se dá é forte, quando começa a dar é... Quando tá seco aí, né? É... 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 É...